De acordo com as estatísticas, mais de 18 mil idosos já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Caxias. Um número que poderia ser bem maior se não houvesse uma resistência expressiva deste grupo. A resistência ocorre principalmente na zona rural. A falta de informação sobre a importância e a eficácia da vacina é o que contribui para os idosos não aceitarem a dose. O que dificulta o trabalho das autoridades de saúde. De acordo com os dados da equipe volante do SESI, destinada para fazer a distribuição da vacina AstraZeneca neste povoado, dos 20 idosos acamados, apenas 4 aceitaram receber a dose. Mas infelizmente a gente percebe que muitas pessoas não tem esse esclarecimento, não tem essa vontade de se imunizar. Um trabalho desafiador, principalmente para eles que precisam percorrer por horas até chegar no destino final. Mas a resistência à vacinação não desanima. O Carlos Márcio é motorista, contribui nesta força tarefa. Fala sobre a satisfação elevar a vacina às pessoas de difícil acesso. Para a gente não tem barreira, não tem estrada ruim, não tem empecilho que impeça a gente de chegar onde o povo precisa da gente. Obrigado.